Presta atenção neste poderoso discurso. Este discurso é de Ibrahim Traoré, o atual presidente do Burkina Faso. E ele diz categoricamente que a história do continente africano precisa mudar. Com esse seu discurso, o presidente Ibrahim está sendo comparado ao Thomas Sankara. Thomas Sankara, até nos dias atuais, é considerado o melhor presidente de todos os tempos do continente africano. Em pouco tempo do seu governo, Thomas Sankara fez muito pelo seu país, Burkina Faso. E ele foi assassinado em 1987 pelo seu vice-presidente e melhor amigo, Blaise Compaoré. E tudo isso com a ajuda da França. E o presidente Ibrahim nasceu em 1988, ou seja, um ano após o assassinato de Thomas Sankara. E cresceu num país totalmente atribulado e cheio de influência francesa. Então, quando ele assume a presidência do Burkina Faso, ele corta todos os laços com a França. E cresce, dentro do país, um sentimento anti-França. No seu discurso que aconteceu na Conferência à Rússia-África, o presidente Ibrahim questionou a Europa. Quando os europeus querem defender a sua pátria, são chamados de patriotas. Já os africanos, quando querem fazer o mesmo com a sua pátria, são chamados de milícia. Cada vez mais vem surgindo presidentes no continente africano com pensamento panafricanistas. Que não querem nenhuma interferência econômica, militar e social dentro dos seus países. E que estão dispostos a mudar a história do continente africano e não ficar mendigando por aí. O que você acha sobre esse movimento? Deixe aqui nos comentários e me siga para você ficar sempre atualizado do que acontece no continente africano. E sempre falar também da cultura desse continente maravilhoso.